O que foi que não soltou ali? Meu Deus do céu! Ah, foi! O que foi que não soltou? Simbora! O que foi que não soltou? Filho de uma ego Desça aqui, desça Aqui, vai, vai É uma velocidade, né? É, bo Vai descer, cara Será? Tá dando umas voltas aí? Vai não, bo Bora, põe aqui, vai Sei lá? Vai, põe aqui Eu acho que vai dar um bom bom agora, né? O cachorro fica um pouco medo Só me... O cachorro fica um pouco medo Vai, põe aqui Tchau, tchau. 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 Uau, coisa linda de Jesus, graças a Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de minha vida. Tchau.